Ei, corretor! Descobriu que o seu registro está suspenso na SUSEP? Calma, que o Sincor São Paulo oferece auxílio gratuito aos associados para resolver, converse com a sua regional. Invista na sucessão da sua empresa. A ANS oferece 15% de desconto no curso para habilitação de corretores de seguros. Indique para amigos, familiares e colaboradores. Acompanhe o Sim Pode Ouvir. Toda semana colocamos novos episódios no ar para você conferir nas principais plataformas de áudio e no canal da TV Sincor São Paulo no YouTube. Essas e outras notícias você confere no portal do Sincor São Paulo. Até a próxima!